Apaixonado pela música, pelos fãs, o Luan sempre pensou em mim e na família, antes de tudo na vida dele. Sempre foi aquela pessoa que se preocupa com todo mundo. O Luan, ele leva uma energia pras pessoas, uma luz diferenciada. E isso vem de muito tempo, desde que ele era pequenininho. Então, meu amor, a mamãe tá aqui pra falar pra você o quanto eu te amo. Eu sei que eu digo isso pra você todos os dias, mas eu quero reforçar pro mundo saber. O quanto eu me sinto orgulhosa, o quanto eu me sinto privilegiada em ser tua mãe. Em Deus ter me dado essa bênção na minha vida. Oi, Luan. A mamãe tá aqui pra me dizer que estamos muito orgulhosos de você. Parabéns pelo seu sucesso. Continue sendo essa pessoa boa e humilde de coração. Obrigada por tudo que você tá fazendo pela gente, pela nossa família. A mamãe tá morrendo de saudade de você. Saiba que te amamos muito. E um beijo no seu coração. Duas mulheres importantíssimas na sua vida. Aí vocês jogaram baixo, hein, velho. Aí vocês mexeram com o meu coração. E eu soube que você é muito parceiro da sua mãe. É muito. A minha família toda, minha família pra mim é o meu bem mais precioso que existe na minha vida. Minha mãe sempre falou um negócio pra mim. A gente, tipo assim, nunca foi das maiores condições que teve, né? Minha mãe, ela nunca deixou faltar nada, nunca deixou faltar alimento. Minha mãe falou assim, filho, se você quiser comer um lanche, se você quiser comer um salgado, a mãe faz uma unha, a mãe dá um jeito, arruma um cliente, vai lá, meu avô, minha avó, todo mundo sempre fez isso por mim. E ela sempre falou assim, filho, eu trabalho pra você. A minha vida é sua. E eu tinha vergonha, tipo assim, de falar assim, ah, mãe, dá dinheiro pra ela, mãe, dá dinheiro pra aquilo. Ah, mãe, não sei, me dá isso, me dá aquilo. E eu sempre fui, tipo assim, bem de boa. Ela que chegava sempre com as coisas pra mim e chegava emocionada porque conseguiu comprar as coisas pra mim, minhas coisinhas. Sempre querendo te dar o melhor, né? Sim, sempre querendo me dar o melhor e a melhor criação do mundo. Meu pai, todo mundo, babão por mim. E, tipo assim, sempre sonhando e sonhando comigo. Eu falei assim, mãe, partiu de... Essa aí foi eu dando o carro, o primeiro carro que eu dei pra ela. Ah, que lindo. Era o sonho da vida dela. Ela falou, filho, o dia que você tiver a condição, você me dá uma Hilux. A ideia é a Hilux, dá a música da Hilux pra ela. Deu as duas coisas do combo. Deus sempre guiou muito certinho a gente. Eu falei assim, mãe, hoje a senhora nem precisa trabalhar, que eu trabalho pra senhora. Ah, que lindo, que lindo, né? Que filho especial. Vamos celebrar com música, então?